E aí, Lucão, mostra pra galera aí. Deixa a vontade, galera. Careca Delivery, galera. Careca Delivery, pensa aí, Itapéva SP. É nóis. Aonde que é, Lucar? Itapéva SP, São Paulo, interior. Careca Delivery. Logo, logo, logo no Brasil inteiro. Bora, bora, comenta, Lucar. Bora. Salve, galera, beleza, tranquilidade. Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus ASMR. Lucão, galera, hoje eu tô de cameraman. E hoje, galera, a pedido de muitos, trouxemos pra degustar com vocês o lanche do Bravo, Lucar. Nós pedimos 5 mil likes. E bateu 5 mil likes em menos de 10 dias. Obrigado, galera. Então tá aqui pra vocês. Vem, Lucar. Desce aqui, Lucar. Pra vocês verem. Pra galera ver, ó. Tise Picanha, galera. Olha como vem. A embalagem do Bravo. Bem assim, ó. Bem embaladinho. Coisa. Esse aqui é elíquino, cara. Sabia? Elíquino, mano. Olha. Prêmio, mano. Tudo prêmio à parada. Olha só, galera. O que foi vindo o X Picanha? X Picanha. Ó, esse aqui, ó. Tise Picanha, né? O duplo burger e quatro queijos. Né? Esparadinho também pra limpar a boca, né? Pra não ficar porfice. Só ele tem, né? Só ele tem. Ó, as maionese, né? Pedimos seis maionese, galera. Três de cada. Três de cada, galera. Olha que fartura, mano. Deus abençoe essa fartura, galera. Deus abençoe essa fartura. Tem, Lucar? Aqui, ó. Os portãozinhos. Ó, Lucar. Olha o tipo que vem tudo embaladinho. Parece que eu mando 4 porções, mano. Cê é doido. Ai, papai. Esse careca é brabo mesmo, mano. Olha só, galera. Olha que lindeza. Bora, então, galera, tirar essas delícias, maravilhas de Itapeva, hein, mano. Esse é o careca de livre, galera. Bem embaladinho, mano. Esse é pau? Esse aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver qual que é esse aqui. Esse aqui é o... Eu acho que é o... Duplo burger, Lucar. Duplo burger. Dá uma tirada pra ver. Não, não. Tizze picanha. Tizze picanha. Tizze picanha. Olha, galera. Olha. Esse daqui é o... Gordão. Quem é o gordão? Gordão. Ó. Esse aqui é o... Esse aqui é o... Mas o cheiro do negócio, mano. Que cheiro gostoso, mano. Hambúrguer de churrasco, mano. Esse é elite, galera. Entendeu? Esse é qual? Esse aqui é o... Picanha também, né? Também. Picanha também. Tizze picanha. Esse também é picanha, mano. Esse aqui... Esse é picanha e esse é... Tizze burger. Tizze burger. É mesmo, verdade. Nossa, corre. Outra aqui, Lucar. Esse daqui. Cadê? Essa aqui, ó. Vem com nós, galera. Vem admirar essas maravilhas. Do Careca Delivery. E hoje, Lucar, o Careca tava cheirando perfume, hein, Lucar? Tava. Perfume que era... One Million. Da Paco Rabanne. One Million. Olha, galera, ó. Olha a abundância. Graças a Deus, pai. Lucar, vem em mim, Lucar. Ó, Careca, tamo junto. Galera. Galera do canal, se você quer ver mais vídeo do Careca, deixa um likeinho. Não custa nada. Lucar, qual é a meta do like pra esse vídeo? Ah, 7 mil likes. 7 mil, não, Lucar. 5 mil, Lucar. Manter 5 mil? É, 5 mil likes em um mês. Será que bate esse vídeo do Careca? Ah, bate. Tranquilo. Obrigado, galera. Tamo junto. Salve, Careca. Obrigado pelo apoio também. E o homem tava cheiroso, Lucar? Tava. Que perfume que ele tava? One Million. Da Paco Rabanne. Hashtag Careca Cheiroso. Hashtag Careca Cheiroso. Deixa nos comentários aí, ó. Hashtag Careca Cheiroso. Agrada o homem, galera. Beleza? Porque o homem merece. Tamo junto, nós. Acabou, Lucar. Bora comer, então. Acabou não. Acabou de começar a parada. Bora. Bora comer, então. Tamo junto, galera. Bora comer. Então, bora, galera. Degustar essa obra de arte do Careca Delivery. Então, bora, Lucar. Bom, mas calma, Zezão. Mas antes de começar a degustar, eu vou mandar o salve da galera. Bora pro salve. Tem galera brava com o Matheus, brava com o Lucaíma. Tem galera brava com nós. Microfone certo? Tudo certo? Deixa eu afastar aqui um pouco pra cá, galera. Isso, meu chegado, filé. Salve. Hospício Corintiano. Hospício Corintiano. Salve, Hospício Corintiano. Tamo junto, Hospício Corintiano. Salve, irmão. Salve, irmão Corintiano. Foda. Salve, user BG9. User BG9 que tá bravo comigo. Falou assim que vai desinscrever do canal se eu não mandar salve pra educar. Que isso, irmão. Falou que vai sair do canal se eu não mandar salve. Salve pra você, irmão. Desculpa a demora, cara. Se eu não responder seu comentário, se eu não olhei seu comentário, se eu não de coração, desculpa que não é porque eu não quero, porque eu não consigo, né? Graças a Deus tem muito comentário, galera. Desculpa aí se eu não responder você. Não é porque eu não quero. É porque eu não posso. É porque eu não posso. É porque eu não posso. É porque eu não pude ir lá responder, entendeu? Assim que der eu vou lá, beleza? Obrigado. Não é que eu tô sendo desumilde, entendeu? Longe disso, mano. Tamo junto. Salve. João Figurinhas. Tamo junto. É o seu saldo, cara? João Figurinhas. Salve, João Figurinhas. Demorou, mas chegou de novo, hein? Tamo junto. Vanusa Fernandes. Tamo junto, Vanusa Fernandes. É nóis. Lembra, João Figurinhas? Lembro. Desde o começo do canal, né? Uhum. Salve, NX. Mas eu não sei que essa letra, né? Deus do livre. Salve, NX Pabrinho. Tamo junto, NX Pabrinho. Um salve para Elisa Regina. Galera, você acredita que minha vista tá até turva? Tanto de fome. Então bora comer. Um salve para Pedro Todesco. A barriga também tá, ó. Tá comendo eu próprio, mano. Tô com fome. Um salve para Matuê Aleixa. Matuê Aleixa. Tamo junto, Matuê. Um salve para Tiago Lopes. Tiago Lopes. Tamo junto, Tiago Lopes. E um salve para Rodrigo Teixeira. Rodrigo Teixeira. Tamo junto. E na humildade, galera, se inscreva no canal. Deixa o like pra ajudar o canal. E meta de like, né? Já falamos, né, Luca? Cinco mil, né? Cinco mil like na humildade, galera. Pra ajudar o canal, hein? Cinco mil like em um mês. Será que pega, Luca? Você é tranquilo, se Deus quiser. Na humildade, cinco mil like em um mês pra trazer o lanche do Careca de volta, hein? Se tiver cinco mil like nesse vídeo, volta o lanche do Careca. Então, e do nada, bro, toma Sprite, galera. Não é Sprite, é It. É, marca It, né? Bora, tá, Luca? Fala aí qual refrigerante vocês mais curtem. Qual você mais gosta? Eu mais... O refrigerante que eu mais gosto é tubaína. Eu sei, Luca. Eu gosto de fanta uva. E vocês, galera? Qual refrigerante que você mais gosta? Garanto pra você, Luca, que vai ter gente que vai falar que é fanta laranja. É, certeza. Fanta laranja é muito amada, amor. Sprite, Sprite também é Sprite. Sprite também é bom, mas aqui é Sprite, sei. Como que é? Cheers. Esse aí é Sprite. Bora, então, Luca. Sprite, Sprite da vilinha. Hum. 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 Bora, então, Gordão? Bora. Luca, Gordão não, pode ir. Sem bullying no canal, né? Não pode bullying. Bora, então, Luca? Qual que eu faço com uma coisa aqui ou com outra? Acho que o mais grandão, Luca. Esse aqui, né? Quatro queijos aí, né? Olha, mano. Bora, então, Luca. Aqui, Luca. Vamos fazer uma foto assim, mano. Olha, meu nariz tá sujo, Luca, não. Não. Não tem nada sujo, não. Então, pode grudar em mim, Luca. Não tenha medo. Isso. E aí, galera? Ficou bom a foto? Filha, Luca? Bora comer, então? Bora. Então, bora comer, então, galera. Eu vou comer esse aqui primeiro, mano. É. E vamos patifar. Eu vou comer esse aqui. Pode patifar, Luca. Essa maionese, mano. Essa maionese é surreal, Luca do céu. Essa aqui, Luca? Nossa, eu gosto mais... É. Das duas eu gosto, mas essa branca. Coloque bastante, né, Luca? Tem que ir com a mão direita, Luca. Mas não é assim, né? Isso. Bora, galera. Bora. Bora, galera. É louco. Como é que tiver que fazer a versão do lanche desse, né? É louco. Boa. Boa. Hum. Esse é um parável especial, né? Tchau, tchau. o que a gente acha que vai ganhar o copo é ser sincero louca o Brasil ou Inglaterra te acha um e para mim em Portugal essa maionese Luca de azeitona preta mano é surreal essa essa maionese sem maldade já comi um eu adoro essa maionese eu tento fazer mas não consigo mano eu voltei a Luca eu tenho um acham eu tenho uma ideia mano para conseguir essa essa maionese que é subornar um funcionário do careca subornar alguém mano para contar o segredo dessa maionese até agora nenhum funcionário do careca revelou o segredo dessa maionese não revela E aí E aí E aí E aí eu consegui Luca um pouquinho do segredo mas o segredo original não ele voltou para a gente ver olha vermelhinha no meio um um E aí Deis de lámesi para Angela eu não sei o que eu não sei o que eu não sei o que eu não sei duas por uma galera duas por uma eu fiquei com três agora ele ficou só com um pai esse aqui e o meu chibruti vai e eu não ó e o peso nervosa eu faço faço lanche mas não sei nos pés do careca e não tem como calma é a pergunta antes de comer o cara não dá barra e a pergunta de hoje é qual é a luta não sabe não eu esqueci também peraí tinha pergunta não tinha não aí mesmo eu não elaborei nenhuma pergunta galera é não a frase do dia vai ter um novo quadro na hora a frase do canal né frase do vídeo é respeite os seus pais mas ele é bom o que os seus pais falarem faça entendeu nunca descumpra uma ordem dos seus pais entendeu ou responsáveis beleza essa é a frase do canal então bora trocar bora sabe é e se picanha galera é é bora pode? o que preferir o que é o que é o que, o que quer que o que o que é o que é o que? um comentário e não sei se eu sou eu não sei se eu sou eu vou de picanha então eu gosto muito de queijo é bom demais não vou comer devagar se não acaba devagarzinho uma ciganinha de leve entendeu uma setaninha de lagarzinho Luka da próxima Luka você pede três dessa maionese para você eu gosto dessa maionese aqui eu vou comer mais pra você tem a maionese amarela você fala amarela ou amarela que que é Luka amarela ou amarela 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 você tá envergonhando nossa essa erva sem coisa triste no canal Luka o canal é só felicidade e cumbilança né não não iremos trazer tristeza no canal mais né só cumbilança coisa boa né picanha e vamos manter a limpeza no canal também né por que ó eu recebi uma mensagem assim ó de uma seguidora galera Matheus calma aí Matheus você é um influenciador seu irmão também vocês influenciam muitas crianças no canal então tentem comer de maneira mais limpa para não influenciar as crianças a comer errado é isso faz sentido né o que você o que você tem é deduzir sobre esse comentário fala aí galera deixa nos comentários essa pessoa está certa está pouco certa ou está errada deixa nos comentários eu acho que ela está certa né porque tem bastante crianças que veio comendo então no caso eu tenho que comer de maneira que nem gente né porque senão as crianças vão ver e falasse nossa ele como naquele jeito também vou comer igual um porco Jajoo Jajoo E então não 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 né T Bom não tá ? Es Hai mas pequenininha mas vários mais m 5 fø aqui. Hum. Deus, eu não quero mais aguentar com menos uns quadros aqui. É muito sabor. É muito sabor. Hum, nossa. A avianção aqui, ó. Hum. Eu acessi. Vamos ver melhor. Hum. 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 Eu quero mais Sprite, Lucca. Sprite. Desceu bem a Sprite, né? O sol. Tá bom, Lucca? Por isso que o Jack Schoen só bebe Sprite. É. Sprite é bom pra saúde. O sítor meu, o sítor meu da carta, foi o que nunca comeu careca. Não. O senhor tá perdendo. Manda ele chamar o careca no delivery, rapaz. Eu estou cheio. Eu estou satisfeito. Você quer quem tá com mais um? Uhum. Pena que hoje eu aguentava com metade só. Mais metade só. Eu não posso beber. Eu estou aqui. 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 É o que sobe. É o fim, galera. Do vídeo. Porque o canal é só o começo. É só o começo do canal ainda, mano. Tem mais mil vídeos pra fazer ainda. Vai gruffar, não? Não. Galera, tamo junto então, galera. Deus abençoe vocês. Quem chegou até aqui, obrigado. Quem não chegou até aqui, obrigado da mesma forma. Quem pulou o vídeo até aqui, obrigado por ter pulado o vídeo. Tamo junto. A maneira que você assistiu, tamo junto. Deus abençoe. Quem curtiu, obrigado. Quem não curtiu também, muito obrigado também, entendeu? E tamo junto até o próximo vídeo. Deixa o like, então, se quiser ver Lanjo do Careco de novo no canal, entendeu? Tamo junto, abração pra vocês. E tchau, obrigado. Que dinheiro que você tem hoje. Falando.